Olha, hoje, 11 de março, se estivesse vivo, o governador Marcelo Deda completaria 61 anos. Deda é lembrado pelos sergipanos como um dos mais importantes gestores públicos do Estado. Foi deputado estadual, deputado federal por dois mandatos. Foi prefeito de Aracaju por seis anos e governador de Sergipe por duas vezes. O governador Marcelo Deda morreu em 2 de dezembro de 2013, em São Paulo, vítima de um câncer. Hoje, na data do seu nascimento, a viúva Eliane Aquino deu um depoimento emocionante. Marcelo Deda é um ícone muito forte. Ele deixou um legado que cada vez mais é necessário ser lembrado. Pela ética, pela inteligência, pelo compromisso, pela luta pela democracia, sabe? Que era algo que ele carregava intrínseco nas veias dele. A gente tem buscado tentar contar a história dele através do Instituto Marcelo Deda no Instagram. E o que nós queremos é exatamente assim, olha, que essa áurea tão forte que ele carrega, porque eu digo que ele ainda carrega porque está na mente, no coração dos sergipanos, que isso sirva de exemplo. Eu acho que ele estaria na linha de frente no enfrentamento, sabe? Ele não estaria só lutando por sergipe, do jeito que ele era. Eu tenho certeza absoluta que ele estaria na linha de frente nacionalmente para cuidar e defender o povo brasileiro. Hoje, realmente, é um dia especial, mas é um dia também de lembranças boas. E eu não tenho dúvidas que ele ainda está muito vivo. Eu vivencio duas coisas muito difíceis. Ao mesmo tempo que a lembrança do que eu tinha, do que significava na minha mente o papel da família, sabe? Eu convivo com a falta dos meus filhos em relação a ele e eu tenho que ser forte e falar, olha, mas é isso, sabe? Várias crianças, várias pessoas passam por isso. Nós não temos domínio sobre a nossa vida. Ele continua, sabe, olhando por nós em algum lugar. E, ao mesmo tempo, nesse cuidado também de estar trabalhando com a história dele, é uma cicatriz que não fecha muito bem, sabe? Mas entre conviver com essa cicatriz e contar a história dele, sabe? Deixar ele como um referencial, esse é o objetivo hoje, sabe? Fazer com que o referencial dele como homem público, como gestor, como pai, como poeta, como orador, sabe? Que isso fique de exemplo. A saudade, ela sempre vai existir, né? Eu falo que não tem jeito, a saudade não apaga. Mas nós somos pequenos demais para entender os designos de Deus, sabe? E eu falo que ele, com certeza, do jeito que ele é inquieto, do jeito que ele era inquieto, ele está lá em cima trabalhando muito, sabe, para a história do Brasil se transformar numa história.